Agora, Fahrenheit em Kelvin, ou Kelvin para Fahrenheit, por exemplo, eu tenho 100 Kelvin. Opa, Kelvin não se usa o grau, tá? 100 Kelvins. Então, eu tenho o valor de 100 Kelvin, eu vou pôr ele no lugar do Kelvin, tá? Eu não vou pôr ele aqui, porque eu quero saber o valor dele em Fahrenheit. Então, ó, temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, ó lá, eu tenho 100 Kelvins, ó lá, menos 273,15 dividido por 5. Indo fazendo a conta, copia aqui ainda, porque eu não mexi. Mais 100 menos 273, menos 173 dividido por 5, aqui. Aqui eu posso já fazer essa, eu posso fazer a regra em cruz, tá? Vamos dividir essa por essa, por quê? Porque senão a gente vai ter que trabalhar com tudo isso daqui. Esse valor aqui de 173,15 dividido por 5 vai me dar um valor, olha só. Vou continuar aqui pra vocês, tá? A temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9, igual. Menos 173,15 dividido por 5 dá 34,63. O que? Negativo, porque ele aqui tá negativo. Então, vamos fazer a regra em cruz aqui. 9 vezes menos 34,63, igual. Temperatura Fahrenheit menos 32. Essa conta aqui, então vamos, menos 34,63 vezes 9, vai me dar um resultado negativo de menos 311,67. Igual, temperatura Fahrenheit menos 32. Eu quero saber o valor da minha temperatura em Fahrenheit, então eu vou isolar esse e passar o 32 pro outro lado. O 32 tá negativo, ele passa o quê? Positivo, tá? Então, menos 311,67 mais 32, igual a minha temperatura em Fahrenheit. Então, vamos ver quanto que dá isso aqui. Vai me dar um resultado negativo de menos 279,67 graus Fahrenheit. Ou seja, 100 kelvins equivale a menos 279,67 Fahrenheit.